A morte de uma das pioneiras da TV brasileira levou emoção a fãs, amigos e colegas de trabalho. Nas ruas, há comprovação. Além de estrela, Hebe Camargo era um símbolo da televisão brasileira. Ela é realmente um ícone da nossa TV. Ela iniciou com a TV, a TV iniciou junto com ela. E é uma pessoa que, quando entrevistava artista, outras pessoas, ela tinha todo um carinho para tratar de qualquer caso que fosse falado dentro da entrevista. Uma grande mulher, um exemplo de vida para todos nós. Deu força até para mim mesmo, que adquiri a mesma doença que ela tinha. E graças a Deus, seguindo o exemplo dela, estou praticamente curada também, sabe? A morte por parada cardíaca na madrugada deste sábado levou muita gente à casa da apresentadora, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Entre elas, pessoas que trabalhavam e admiravam Hebe Camargo, como o maquiador pessoal dela. Sempre estava tudo muito bom, ela nunca reclamava de nada, ela sempre estava muito feliz. Ivan tratava dos oito cachorros da apresentadora. Mesmo com tudo que estava acontecendo, ela estava sempre para cima. Uma das pioneiras da televisão brasileira, Hebe Camargo enfrentava, havia dois anos, uma luta incessante contra o câncer. Neste período, ela teve diagnosticados dois tipos de tumores. Em janeiro de 2010, os médicos descobriram um tumor no peritônio, a membrana que envolve os órgãos do aparelho digestivo. Em 2012, Hebe passou por quatro internações. Em março, para a retirada de um tumor na alça do intestino. Em junho, para a retirada da vesícula. Em julho, para exames. E há 15 dias, para suporte nutricional e metabólico. Ela não esperava isso, de jeito nenhum. Esperava que ia continuar. O apresentador da Rede TV, Gilberto Barros, falou sobre a colega de trabalho. Hebe foi o refrigerante famoso que o universo adotou. Hebe foi a calça jeans. Hebe foi o hino nacional.